Quer saber tudo sobre o seu futuro? Doenças, conquistas, problemas, missões, promessas e número da sorte? Clique agora na descrição e você vai conhecer o mapa astral, que está com valor promocional de R$ 500 por apenas R$ 197. Você ainda pode parcelar em até 12 vezes. Nossos clientes recomendam e você ainda vai ganhar diversos bônus. No mapa você vai saber tudo sobre passado, presente, futuro, vidas passadas e muito mais. Clique agora no link da descrição e garanta já a sua vaga e venha fazer um mapa astral. Aquário, carreira, profissão e dinheiro. No trabalho você vai estar com muita energia, né, vivendo um momento de expansão tremenda. Seja você proprietário ou seja você funcionário. Você vai estar estrategista e vai conseguir o que você quer. Ai que bom, muito bom. Fique no seu controle emocional e está tudo certo. Seu trabalho vai estar maravilhoso. Tá? Seu controle emocional, porque vai estar aí, ó, vedado ao sucesso. Pra você, querido, que está procurando emprego, será um pedido para se concentrar no essencial. E não correr riscos calculados nem contar nada, hein? Talvez em alguma festa, em algum entretenimento, alguém vai te chamar pra trabalhar. Bom, hein? Então, assim, saia. Basta divertir, pode ser aí que chegue, cultive sua vida, que chegue o trabalho. Cultive sua vida interior, tá? Namor. Ah, está sozinho, está solteiro? Um bom período pra mudança em sua imagem, desde a maneira de vestir, até da maneira como você define a vida. Você vai cansar desse indeciso. E não vai querer ficar. Então, oportunidades não lhe faltarão. Dê chance, sim, de encontrar alguém que faça você se sentir especial. Tá? Tá casadinho, né? Será um mês que a pessoa amada estará fazendo de tudo. Pra lhe apoiar e agradar. Você vai estar charmoso. Charmoso. Vai parar, hein? Ai, vai controlar tudo, coisa chata. Decida os dois o que fazer, não só você. Essa instabilidade, esse mês do amor, tá? Eu sei que é bom, né? Não criar tensões. Saúde. Acho bom, tá ouvindo? Boa, saúde em geral, boa. Tome algumas atitudes pra aliviar teu coração. E com isso, prevenir doenças. Mudanças na dieta, precisa. Eu acho que essa vez você vai ter que ver o que vitamina tá te faltando. É que tá dando isso. Tem uma rotina mais leve ao caminhar, né? É, não precisa correr, caminha. O salmo do mês é o 33. Uma coisa de salmão. O banho, adoro. O lírio da paz, a harmonia. A dia da semana é quarta. Número da sorte, 30, 20, 26, 44, 6, 31. O que é 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 o que